Olá pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a nova série turca da Netflix que é Love 101 ou Love 101, não sei bem qual das duas é a certa porque o nome turco é Ashk 101, não sei como é que fala, enfim. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa, tem vídeos para todos os gostos de séries e se inscreve aí embaixo e não esquece de ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo e deixar o seu like para ajudar na distribuição dos vídeos ou se você quiser pode mandar para os amigos também. Eu quero falar sobre tudo que eu achei dessa série, mas quando eu for falar sobre revelações do final, do enredo e tudo mais eu vou avisar quando entrar no spoiler zone, quando eu for falar das minhas teorias do que eu acho que pode acontecer e do final e spoiler mesmo, enfim. Então por enquanto você pode ir assistindo tranquilo. Love 101 conta a história de quatro jovens que eles sempre eram muito baderneiros assim na escola, sempre estavam prestes a serem expulsos só que sempre quem salvava a pele deles era uma professora, só que eles descobrem que essa professora vai se mudar para outra cidade então eles vão se lascar e eles decidem que eles precisam fazer ela ficar na cidade. E eles chegam à conclusão de que uma boa maneira de fazer ela querer ficar é arrumar para ela um amor. Então eles decidem que eles têm que arrumar um namorado para ela e eles recrutam uma garota da turma deles que é super fofa, super romântica, super sonhadora e aí se tornam um clube dos cinco e eles decidem que o alvo deles é o novo treinador de basquete da escola e a trama gira em torno dos cinco tentando fazer esse romance acontecer e também de todas as tramas pessoais de cada personagem. Cada um tem um jeito completamente diferente do outro, passado diferente, personalidade diferente, família diferente, enfim. A série se passa em 1998 e nós também temos algumas cenas onde se passa hoje em dia que a Ishik quer tentar reunir eles aí para um reencontro. A série é literalmente um breakfast club e ela tem um dedinho aí que parece até assim dos doramas românticos coreanos. Eu me apaixonei por todos os personagens, pelas suas histórias e por tudo que eles tiveram para contar. A série tem uma trilha sonora sensacional composta em sua maioria por músicas antigas como Bon Jovi, Clash, Nathalie Bruglia. É uma trilha super pontual, ela entra super bem nas cenas, faz a gente querer cantar junto e as músicas realmente são muito conectadas com o que está acontecendo. Não é uma trilha aleatória, solta, porque essa é a função do soundtrack, é ele ser ligado à cena com maestria. Só que isso às vezes não acontece nas séries, às vezes é uma trilha nada a ver, mas essa é sensacional e a cada música que eu amo que tocava, eu me apegava mais à série. Bom, é uma série turca, né, como eu já falei, é a primeira série turca que eu assisti na minha vida. Eu curti muito o que eu assisti, eu gostei porque fala bastante da cultura turca, assim, sabe, dos costumes deles e tudo mais. E tem várias coisas que me lembraram bastante o Brasil, assim, do jeito deles mesmo. E eu fiquei morrendo de vontade de comer aquelas comidas turcas que eles comem ao longo da série, né, em vários momentos também eles comem, assim, como se fossem lanchonetes de rua, assim, algumas coisas que parecem maravilhosas. Gente, eu preciso ir pra Istambul. Minha próxima viagem que acabou o coronavirus é decidir, eu tenho que ir pra Istambul comer esse negócio. Logo no primeiro episódio da série a gente tem uma discussão super legal sobre o que é o amor pra cada um deles. E eu achei muito legal ver isso, a visão de cada um deles. E, gente, eu queria muito fazer parte desse quinteto. Gente, vocês me aceitam? Assista no quinteto, por favor. A série me passou a mesma sensação que eu senti quando eu assisti pela primeira vez o Clube dos Cinco, né, que é Breakfast Club. Que, se você nunca assistiu, é um filme de 85. Muito bom, maravilhoso, sem defeitos, assistam. Eu acho que era essa a ideia que eles queriam passar. Eu já vi várias histórias nesse estilo, mas essa foi a que eu mais gostei, assim, desde o Clube dos Cinco. A gente tem personagens super cativantes, o Sinan é tudo pra mim. Ele tem um background mais complicado que os amigos dele. Ele foi abandonado pelos pais quando ele tinha 14 anos e, mesmo assim, ele cuida do avô dele, morando sozinho. Ele meio que não tem ninguém no mundo, sabe? E ele é um personagem que tem problemas com bebida, ele aparente estar em depressão, ele constantemente quer estar morto. É um personagem muito triste e o ator interpretou muito, muito bem. Eu tô genuinamente impressionada com o personagem, eu queria pegar ele no colo e cuidar dele, meu Deus, Simão, meu bebê. As duas meninas são sensacionais, elas são opostos complementares. Enquanto a Eda, ela tem uma personalidade mais forte, ela tem um estilo um pouco mais ousado, assim, ela usa roupas um pouco mais desleixadas, assim. A Ishik é uma princesinha romântica, ela é uma fofa, ela se veste toda princesinha mesmo, com sainha, ela assim, no cabelo e tudo mais. Mas ela não é aquela mocinha boba, ela é uma mocinha super forte, que tem opiniões próprias. Ela é inteligente, ela é divertida, eu adorei ela também. Os outros dois meninos do grupo são personagens com backgrounds interessantes também. O Karen é agressivo, ele tem problema para conter os seus impulsos e a gente vê ele lutando contra isso ao longo da temporada. E o Osman é um garoto de negócios, ele sempre tá arrumando um jeito de fazer dinheiro, ele é meio que a ponta mais cômica, assim, do grupo. E eu achei interessante ver esse lado dele numa série adolescente. Isso sem deixar de lado os dois professores aí que estão sempre mais próximos deles, né, que é o casal que eles estão tentando juntar. Eles também são personagens super interessantes. A série fala sobre amizade, sobre a sua verdade, sobre você ser autêntico e não ser mais um na multidão, sobre superar barreiras pesadas que a vida põe e, principalmente, sobre o amor. Amor de verdade, assim, e todos eles aprendem sobre formas diferentes de amor ao longo dos oito episódios. A série tem vários momentos de ouro, sinceramente. Tem um momento de uma briga que é feita em câmera lenta ao som de Take Me Out, do Franz Ferdinand, que, assim, pra mim é tudo. Sinceramente, entrou, assim, pra meu top 10 cenas favoritas de séries da vida, assim, eu amei muito. Tem também cena de beijo embaixo d'água, assim, a série tem vários momentos super legais. Eu cheguei a ver que tem algumas pessoas na Turquia querendo cancelamento da série, porque tem um personagem que possivelmente é gay. Gente, muito triste isso, eles terem isso intrínseco na cultura deles, mas eu vi também que muita gente da Turquia também amou a série, então eu espero, sinceramente, que renovem, porque tem várias coisas que podem acontecer na segunda temporada e a gente vai falar sobre elas agora, então a gente tá entrando na Spoilers Zone. Se você ainda não viu a série, vai lá assistir e volta aqui. Recomendo muito, é uma série que vale a pena, eu fiquei feliz de dedicar meu tempo a ela. Então, agora estamos entrando na zona de Spoilers, eu vou falar sobre o final. Vai lá ver a série, se você não viu, daí volta aqui. Se você já viu a série, vamos continuar. Então, gente, a série abre, né, com a Ishik entrando naquela casa do Sinan, né, que eles sempre se reuniam, a casa tava interditada, ela tava aparentemente quase desabando, né, como a gente pôde ver ao longo da série, que foi caindo os pedaços da casa. A gente viu no começo ela entregando, ela enviando por correio as cartas pra cada um deles, né, é entendível que ela mande cartas, porque provavelmente ela não tem o telefone deles, já que a história se passa em 98, 98 não tinha celular, enfim. Mas, enfim, acontece que eles recebem as cartas e abrem elas, né. E, como a gente pôde ver também ao longo da série, a Eda foi de encontro a Ishik na casa, e quando a casa começa a desmoronar, assim, em real oficial, outra pessoa tá batendo na porta. A coisa é que, assim, depois que eu terminei a série, eu voltei pro primeiro episódio pra ver quem que havia recebido a carta. A pessoa que recebe a carta dos filhos, que tem várias crianças bonitinhas, assim, e um deles entrega, assim, na cozinha, claramente é a Eda. Até porque é uma mão de mulher que pega a carta, tem um pouco de cabelo loiro, assim, dá pra ver que é a Eda. O cara que recebe a carta quando tá trabalhando no campo, ali, tipo, na roça, assim, é o Osman, que é o garoto que é meio que a vela do grupo, né, que ele que tá gerando essa polêmica aí sobre ele possivelmente ser gay. E eu pausei 350 vezes a cena pra eu conseguir pegar exatamente o take que dá pra ver o nome dele na carta. Então a gente sabe que o Osman tá ali na roça e tá tudo bem com ele, e talvez seja ele que bata aí na porta, né, porque ele tava na roça, então ele tava livre pra ir lá. Só que aí a gente tem outro homem lendo a carta e ele tá preso numa cela na cadeia. A gente não sabe se o homem na cadeia é o Sinan ou é o Keren. A série termina sem a gente saber isso e sem saber quem bateu na porta, apesar de eu achar possível que seja o Osman, e, meu Deus do céu, eu preciso de uma segunda temporada da Netflix? Faça isso acontecer. A coisa é que, assim, o que dói no meu coração é, como só mostrou quatro deles recebendo carta, no caso, uma escrevendo e três recebendo, eu acredito que um deles morreu. E isso justificaria a Eda se sentir tão mal e tão culpada. Dá a entender que depois da expulsão da escola, que eles sacramentam isso tacando fogo nos uniformes deles. Então, caso você não tenha entendido, sim, eles foram expulsos da escola. Só que dá a entender que algo muito tenso depois disso acabou acontecendo. Até porque, assim, gente, eles eram muito unidos, então, provavelmente, pelo menos entre um e outro dentro da roda, eles manteriam contato. Tipo, eu me mudei de Porto Alegre quando eu tinha nove anos de idade, isso foi em 2005. E eu tenho contato até hoje com vários amigos meus de lá. E, em 2005, a gente não tinha, assim, celular, sabe, tudo mais. Mas, mesmo assim, eu arranjei um jeito de ter contato com eles. Então, eu acredito que eles, que eram tão próximos assim, teriam dado um jeito de ter um contato também, se tivesse ficado tudo bem. A coisa é que, assim, a casa do Sinan estava fechada, e eu acho que existe a forte possibilidade dele ter morrido. E meu coração chora nesse momento. Mas, assim, se o Sinan morreu, por que o Keren estaria na cadeia? Ele teria alguma ligação com isso? Pode ser também que, pela Eda se sentir tão mal, quem morreu, na verdade, foi o Keren. Porque, se você parar para analisar, a Eda parece se sentir pior que a Isshik. E a Isshik era namorada do Sinan. Então, assim, pode ser que quem tenha morrido seja o Keren, e que quem esteja na cadeia seja o Sinan. E, caso o Sinan esteja preso, será que a gente pode reviver aí um romance entre a Isshik e o Sinan? Para mim, a Isshik e o Sinan foi uma coisa extremamente pura. Ele mudou muito de comportamento depois de conhecer ela, ele quis mudar por ela, e ela mostrou para ele que ela acreditava no amor, e ele, que era tão desacreditado de tudo, começou a ver amor nele próprio. Nossa, a cena deles na escola, no finalzinho, tendo que se desculpar perante a todos, aí o pai de todos eles ali, menos o do Sinan, cortou meu coração. Ainda bem que tinha o professor lá para dar uma ajudada, mas, assim, nossa, muito triste. Ainda provavelmente arrematou aquele quadro dos gêmeos em algum leilão, e talvez a morte aí de um deles tenha rolado de um jeito que quem está preso assumiu a culpa. E isso é uma coisa que eu super veria o Sinan fazendo, que é assumir a culpa para proteger os outros. Enfim, eu gostaria muito de ver uma segunda temporada, eu queria muito saber o que pode acontecer. Mas, gente, eu estou com muito medo que o Sinan possa ter morrido, gente. Eu vou ficar muito triste, eu estou muito apegada a ele. Eu escrevi pedaços sobre ele nesse roteiro, ouvindo uma música super triste, então, assim, eu estou mais apegada ainda, gente, pelo amor de Deus. Eu estou apegada a ele, tipo, eu sou apegada ao James do The End of the Fucking World, sabe? Enfim, espero que a gente tenha uma segunda temporada. Eu adorei essa série, achei muito legal. Eu quero saber o que você achou dela aí nos comentários. E é isso aí, um beijo para vocês e até a próxima.